Então meninas, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu arsenal de vendas, meus produtos de limpeza. Alguns desses produtos eu mesmo que fiz, né? Copiando receitas da internet, criei alguma coisinha já, mas a grande maioria eu adquiri da minha amiga Rose Leite. Obrigado Rose por tudo, tá? Você é uma bênção. E eu também quero agradecer a Laurinha Teixeira Chagas, do canal Laura Teixeira Chagas, que tem sido uma incentivadora, nos ensina, ela tem aquela boa vontade, ela fica horas ensinando a gente desenvolver um produto. Né? São pessoas assim que não querem só pra si, quer dividir seu conhecimento, ensina de verdade, não fica fazendo carinha, boquinha. Pega ali junto com você e te ensina a desenvolver um produto de qualidade. Quero agradecer a todas as meninas do grupo, as primogênitas, né? Que tem sido uma bênção, né? Que elas passam pra gente as suas receitas. A Eliette Jorge, a Val Carvalho, a Pathy Glamour, a Soninha. Enfim, todas as meninas que elas incansavelmente estão ali colocando receita, colocando produto, passando pra gente as propriedades das plantas, das ervas, dos produtos químicos, tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que faz mal, aquilo que pode ser misturado, o que não pode. Enfim, o grupo as primogênitas são uma bênção. Obrigado a cada uma de vocês que incansavelmente tem batalhado pra que o nosso grupo continue nessa união, nessa força, um ajudando o outro e assim nós vamos crescendo no conhecimento da saboaria. E é isso aí, minha galera, meu povo querido. Eu quero também que meu canal se desenvolva com a saboaria e assim vai dando certo, né? Se Deus quiser, logo, logo, nós estaremos com uma grande parceria e eu creio que vai dar certo. Ultimamente, eu tô vendendo em casa meus produtos, mas eu creio que eu vou expandir isso aí. Eu tô cheia de gás, cheia de energia, cheia de alegria, cheia de vontade. E eu conto com vocês, tá bom? E é isso aí, se você gostou, dá aquele likezinho, se não é inscrito, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.